O tempo da pandemia não é um tempo normal. Você não tem todo o tempo. Se alguém tivesse que escrever antes, lá atrás, o que seria essa pandemia ou o curso dela, eu acho que não teria feito com tamanho e grau de tragédia. Então, o que me incomoda é a morte desnecessária, essa me incomoda demais. Uma coisa é você fazer uma gestão em tempos de bonança, a outra coisa é você fazer uma gestão quando na sua porta tem 15 ambulâncias e você não tem um leito vago para internar. Num determinado momento, realmente, a nossa capacidade de otimismo, ela vai embora. O vírus veio nos mostrar como nós somos uma sociedade desigual e o que mata não é ele, é a desigualdade. É nós entendermos que a desigualdade social não é um destino final do Brasil. Não é. E a grande maioria dos pacientes que têm a Covid-19, a grande maioria é tratada unicamente com oxigênio, com um catéter, um tubinho nasal é suficiente para ela vencer a fase mais aguda. E essas pessoas morreram em Manaus. Amém. 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 Amém.